Oi, bom, nesse vídeo daqui eu vou estar explicando sobre o campeonato que vai acontecer no meu Discord. Bom, esse campeonato consiste em uma partida de HG em que vocês vão jogar contra mim. Quem conseguiu me matar vai ganhar aí o prêmio de 2.500 moedas no Horus, beleza? Na Horus, servido da Horus. E, bom, se você quiser participar, entra aí no Discord da descrição. Lá vai ter tudo o que você precisa fazer para participar. Não precisa pagar nada, nem fazer nada. É só ficar um e ver as regras. É isso aí, muito obrigada por tudo. Veja o vídeo até o final, deixa o like e se inscreve. E é isso aí. O vídeo provavelmente vai estar acontecendo. Quanto servidor bater aí a meta de 15 pessoas, tá? Que aí vai ser um número suficiente para lotar uma partida de HG. E é isso aí, espero que vocês gostem do campeonato. Deixa o like, se inscreve e é isso aí. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!